E aí pessoal, tudo certo? Vou colocar aqui um protetor de quadro Que eu tinha comprado E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o procedimento pra colocar ele aqui na bicicleta, né? Bom, veio o protetor Veio essas borrachinhas aqui Duas abraçadeiras Primeira coisa que eu vou fazer antes de colocar aqui Vou colocar nele mesmo Essas borrachinhas aqui que veio de proteção, né? Bom, eu vou colocar aqui nas pontinhas aqui Que é um cantinho, que é um lugar mais chato, na minha opinião, de riscar Outra pontinha aqui também, ó Aqui tem mais alguns Vou ir colocando aqui, ó Vou colocar um pouquinho mais aqui Aqui perto do... De onde ele encosta aqui Que é a parte que vai à braçadeira Mesma coisa do outro lado Bom, eu coloquei eles aqui Vou fixar ele aqui no quadro da bicicleta Esse protetor Bom, vou colocar ele um pouquinho mais aqui pra frente Que acho que é o lugar que pega mais, né? Então, pra começar Vou... Vou enfiar por aqui Um, um E aqui eu vou enfiar o outro Outra é a braçadeira Enfiei uma aqui Só coloquei aqui pra até encostar um pouco Vou enfiar outra e fazer o mesmo Só que o outro eu vou enfiar do... Vou enfiar desse lado aqui mesmo Prontinho Enfiei a borracha aqui Agora é só prender ele Vou colocar a mesma forma Começando a enfiar um daqui por trás, né? Enfiei ele aqui, ó Daí eu já enfio aqui por dentro O enforca-gato E a gente... E vou apertando aqui, ó Desce aqui o outro Vou apertando Vou, é... Equilibrando as forças aqui Apertando os dois por igual Daí depois essa punxinha aqui, ó Cortar de... Alicate Assim que fica o protetor Foi nessa punxinha aqui que eu coloquei ele Olha só que beleza E bem, acho que é isso Espero que tenham gostado Curta, se inscreva Comente E valeu 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 E valeu